E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo pra vocês mais um vídeo de build de Monster Hunter World Iceborne Hoje com uma build endgame, tá? Pré-Fatales, ou seja, sem os equipamentos do Fatales ainda Tá certo? Mas que já você pode usar isso aqui e ali Pra farmar bastante no endgame Ela é de um elemento específico, ok? Mas se você tiver outras quijares, dá pra adaptar e fazer algo bem similar a essa aqui, tá? É porque eu não tenho todas as quijares ainda upadas de todas as armas Então eu peguei uma aqui pra usar como exemplo, tá bom? Então, lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist de builds de Iceborne Você pode encontrar aí o link na descrição ou no campo de playlists do canal Se você puder deixar aí a sua avaliação no início do vídeo de confiança Deixa, senão lá no finalzinho não esquece de deixar ou like ou deslike, tá? Que é importante mais aqui pro YouTube Lembrando que tá rolando sorteio também de God of War Ragnarok E também do Monster Hunter Pra participar é muito simples Eu vou deixar o link aí na descrição Confere lá e participe, pessoal E não deixe de dar uma moralzinha pra gente lá no Twitter e no Instagram Laps Hunter Caso queira se juntar à tropa, tem o nosso Discord também Tá? Links aí na descrição Então, dados e recados Bora pro vídeo Pois bem, meus amigos A gente tá usando aqui as Adagas Kijar de Gelo Como eu falei, né? O ideal é que você tenha aí todas as Kijar Pra isso você vai ter que farmar Curva e Tarot Até conseguir todas as Dual Blades Kijar, tá? Nesse vídeo eu vou dar um exemplo da Adagas Kijar de Gelo, ok? Dando um Elemental de Gelo E estamos utilizando toda a armadura da Safjiva Cinco partes de Safjiva Tá certo? E usando aqui o Amuleto Desafiante no nível 5 Adagas Kijar de Gelo Ela tem ali 406 de Ataque Afiação Branca 15% de Afinidade 450 de Gelo E o Engaste nível 1 E um bônus de Defesa De mais 20, tá? E o Elemento Crítico lá embaixo também Que é o que diferencia aqui Ela das demais armas de gelo normal Que você crafta lá no ferreiro Que você faz no ferreiro Ok? Deixa eu mostrar aqui agora as nossas Skills Bom, meus amigos Como vocês podem ver A nossa afinidade base Ela tá em 55% Porque eu tô na sala de treino aqui agora E eu saquei a arma Tá? Com a arma sacada Quando a gente tá usando cinco partes Dessa Safjiva Vai aumentar a nossa afinidade em 40% Ok? A nossa afinidade bruta ali da arma Tava em 15 Aumentou pra 55 a arma sacada Tá certo? E aumenta também o nosso elemento O nosso elemento foi pra 790 Brabo, né? Brabo Pois bem As Skills ativas É Ataque de gelo nível 6 Agitador nível 5 Indignação nível 5 Reforço crítico nível 3 Tempo de esquiva nível 3 Prolongar item nível 3 Reforço de vida nível 2 Resistência flagelo nível 2 Exploração de fraqueza nível 2 Polimento protetor nível 1 E elemento crítico nível 1 Basicamente Como vocês podem ver aqui Estamos usando as cinco peças da armadura Que nos dá aí o despertado Dragoveio real Né? Nos dá o máximo aí Da armadura Safjiva ativado As Skills ativas então A gente coloca aqui O selo Safjiva no máximo Tá? Você tem ele parcial Se você usar três partes E você tem ele completo Se você usar cinco partes Né? No caso de cinco partes Vai aumentar aqui A nossa afinidade em 40% E o nosso elemento em 150 Ok? O ataque de gelo maximizado Também vai nos dar aí um bônus Né? De ataque de gelo em 20% Mais um bônus de 100 O agitador no máximo Vai nos conceder mais Na verdade no máximo não Né? Tá no nível 5 Pra maximizar Ele teria que fazer outra build Mais aqui É suficiente A gente tá usando No nível 5 Vai nos conceder mais 10% De afinidade Tá? Com isso já pula pra 65% Ok? Quando o monstro estiver em rage A indignação Ela vai aumentar Aumentar o nosso atributo de ataque No nível 5 Ela vai pra 25% De bônus Ok? E ela aumenta o nosso ataque Ao receber o dano recuperável Aquela parte vermelha Da Da nossa barra de vida Como o selo de safjiva Né? A forma que ele funciona A medida que a gente vai batendo no monstro A gente perde vida Só que se a gente continuar batendo A gente recupera Quando a gente perde vida A gente fica com essa parte vermelha Do sangue, né? A barra de vida E nesse momento ativa a indignação E a gente ganha esse bônus de ataque Tá? Então Essa skill aqui Ela trabalha muito bem Com o set de safjiva Refolso crítico Pra aumentar o nosso dano crítico Tá? O nosso dano aí Quando a gente acertar Partes feridas do monstro A gente vai conseguir aí 40% a mais de dano Tá? Porque temos aqui A exploração de fraqueza Que vai nos conceder mais 30% Ok? No caso aqui 15% de afinidade E 15% extra Quando a gente acertar As partes feridas Então a gente tem que focar Em ferir o monstro E focar em acertar Aquela parte que a gente está ferindo Tá certo? E temos aqui O prolongar item, pessoal Que basicamente Ele vai combar Com outra skill Que é o polimento protetor O polimento protetor A arma não perde a fiação Por um período Após afiá-la O padrão aqui 60 segundos Só que a gente pode Aumentar esse tempo Se a gente Colocar o prolongar item No nível 3 Do prolongar item Vai estender o polimento protetor A 90 segundos Tá? Então a gente vai ficar A 90 segundos Podendo bater no monstro Sem perder a fiação A partir daí A gente começa a perder a nossa fiação Novamente Mas isso já dá um bônus Bem interessante aí, né? Já consegue segurar bem aí A fiação durante a batalha E temos aqui O elemento crítico Que nos poupa De ter que usar ali As partes do ratalus, né? Para ativar Ou alguma outra Alguma outra skill Que ative o elemento crítico É a grande vantagem aí Do caso das armas Que já, né? Elas já tem o elemento crítico Imbuído na arma Com isso A gente vai aumentar O nosso dano, tá? No caso elemental Então o dano de fogo De água De raio Gelo No caso dessa build Em específico aqui A gente está usando o gelo Então se você está usando Armas rápidas Elemento crítico Cai com uma luva Nessas armas, tá? Não deixe de usá-las Os adornos da nossa build Basicamente Estou usando um adorno De ataque de gelo Ali nas adagas Prolongar item É... Uma joia de nível 4 Mais duas joias De ataque de gelo Aqui tem uma joia De indignação Com reforço de vida Uma joia de prolongar item Nível 2 Na verdade é nível 1, né? Ataque de gelo Nível 4 A joia da geada Polimento protetor Nível 1 Exploração de fraqueza Nível 2 Uma joia de indignação Joia do furor, né? Mais 4 Que é uma joia nível 4 Ataque de gelo 1 Outra joia de indignação Nível 4 Exploração de fraqueza Nível 2 Reforço de vida Nível 1, tá? Basicamente essas são As joias necessárias Pra customização das skills Do nosso set O aumento da arma Meus amigos Fica ao critério Do conforto De vocês, tá? Se você for Full ofensivo Você pode meter Elemental aí No máximo Nos aumentos, né? Se quiser um pouco de conforto Pode colocar Regeneração de vida Aí pra complementar Certo? Com isso A gente fecha aqui A nossa build Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Se você gostou do vídeo Se tá gostando dos vídeos De Iceborne Deixa aí nos comentários também Que eu quero saber Se tiver alguma sugestão Algum pedido de build Deixa aí também Não esquece de deixar Sua avaliação Que é importante demais Também, tá? Seja o like Ou o dislike Caso você queira Apoiar o meu canal Apoiar o crescimento A continuidade Aí do conteúdo De Monster Hunter Você deve se tornar Um membro ativo Do canal Dá uma olhadinha Aí no botão Pra se tornar um membro Tá? Bem tranquilo Você vai ganhar ali Um usuário Exclusivo Lá no Discord O cargo exclusivo Vai poder falar comigo Lá também Na nossa Nosso chat De subs, tá? Facilita também Pra gente jogar juntos E O apoio de vocês É importante demais Tá? Outra forma de apoiar o canal Também É os links Que eu deixo aí Da Amazon Quando for comprar Qualquer produto Na Amazon Se você está pensando Em comprar um videogame Algum jogo Algum Produto tecnológico Livro Qualquer coisa Que seja Quando for comprar Vem aqui no canal Acessa um dos vídeos Acessa a Amazon Por qualquer um dos links Que eu deixo aí Na descrição Faz a sua compra E automaticamente Você vai estar me ajudando Tá? Isso ajuda Muito mesmo Tem um joinha Aí também Que é um Valeu demais Que é um joinha Monetizado Que é outra forma De apoiar O criador de conteúdo Tá bom? Se você quiser se juntar A nós Tem o nosso link Aí do Discord Também na descrição Lembrando Caso você queira Olhar Outras builds Dá uma olhadinha Na nossa playlist Builds do Iceborne Então é isso meus amigos Com isso eu finalizo Aqui o vídeo Vejo vocês nos próximos vídeos Então Um forte abraço Espero que tenham gostado Valeu E Fui Tchau